Na vida nada se cria, tudo se copia, vou imitar o Fábio Porchat, conhece? Muito bem, muito bem. Já ouviu falar? Já ouviu falar. Gente fina. Boa gente, boa gente. Boa gente. Fábio Porchat, qual foi o seu primeiro crush de infância? Eu era apaixonado pela Débora Seco em Confissões de Adolescente, que eu tinha a mesma idade dela, então eu era assim, pra mim ela era um acontecimento. E no Confissão de Adolescência, ela tinha, sei lá, uns 13 anos, então ela dava o primeiro beijo, ela falava, sei lá, de sexo, e eu tava nessa idade. Então pra mim, e ela é linda, né? Mas ela era, sim, um acontecimento. E a Natália Laje, que fazia uma novela que agora eu não me lembro... Ela até me contou... Não era o Tropicalite, não, era antes ainda, que eu tinha certeza que era o Mapa da Mina, ela disse que nunca fez o Mapa da Mina, porque eu já falei isso pra ela. Mas é aquela fase criança, adolescente? É isso, criança, adolescente. E aconteceu uma coisa muito curiosa, porque um dia eu tava assistindo essa novelinha, e aí eu vi uma cena que era passada na minha rua, com ela, andando de bicicleta na minha rua. E na minha cabeça de criança, eu pensei, ela tá lá. Eu saí correndo pela minha rua pra ver se eu encontrava ela. É óbvio, aquela novela tinha sido gravada, tinha 10 dias. Primeira frustração. É, e aí eu cheguei na rua e pensei, puxa, acabou a cena, ela já foi embora. Mas mais ou menos nessa época, então, da Débora Seco, você deve ter ficado com um leve bode de José Maier, porque teve aquela novela que a Débora Seco e o José Maier não tinham uma novela assim? É! Não, é muito antes. Foi antes isso? Muito antes. Entendi. Eu tinha 13, é isso. Entendi. É, é. 94, olha aí, eu tinha 11, 12.